No meu país, sou protestante. Estudei em uma escola católica. Estudei em duas escolas católicas diferentes. Haverá pessoas do catolicismo e do protestantismo de muitas denominações no céu. Está me ouvindo? Não estamos falando de indivíduos. Estamos falando da verdade bíblica. Amém. Paulo disse, sou seu inimigo porque eu lhe digo a verdade. Então eu lhe pergunto, sou seu inimigo porque eu lhes digo a verdade. Vou lhes dizer a verdade, amigos. Muito bem. Vejam o que os reformadores protestantes escreveram sobre quem essa mulher representa. John Wycliffe. Ele era um padre católico. Ele fez a primeira tradução da Bíblia em inglês. Supomos que o anticristo, o líder de todos esses homens maus, seja o Papa de Roma. Esse é um deles. Agora vejam John Hughes, que morreu. Ele foi queimado em uma fogueira. Ele era um padre católico que se manifestou porque a igreja estava se afastando da Bíblia e foi morto por isso. Ele disse que o Papa é o verdadeiro anticristo, sobre o qual está escrito que ele se senta no templo de Deus entre as pessoas onde Cristo é adorado. A propósito, você sabe quem foi o primeiro a dizer que o cargo de Papa é o anticristo? Um Papa. O Papa Gregório. Diz que qualquer um que se atreva a chamar o cargo de Papa de Pai Supremo o torna anticristo. Eles sabiam que isso estava se afastando dos ensinamentos de Cristo? Depois, é claro, você sabe Martinho Lutero. Martinho Lutero escreveu que o vigário está no lugar de um chefe ausente. O que é esse vigário se não um anticristo? Eu sei. Tenho certeza de que o papado é o reino de quê? Da Babilônia. Isso é tudo o que os luteranos dizem. Foi isso que seus professores fundamentais ensinaram. Veja o caso de Thomas Cramer, um dos líderes da igreja da Inglaterra, queimado na fogueira por causa de sua fé. Um sacerdote. Onde se segue que Roma será a sede do anticristo e do Papa. O Papa individual. Veja, não estamos falando de um Papa individual. Estamos falando do cargo. Você entende que... Você entende que o Papa é o próprio anticristo. Eu poderia provar o mesmo por meio de muitas outras escrituras em Daniel e Apocalipse. Escritores antigos e fortes argumentos. Você pode recorrer ao príncipe dos pregadores, o batista Charles Spurgeon. Ouçam o que ele disse. Eis que na sua testa está escrito o nome de Mistério Babilônia, a Grande, a Mãe das Meretrizes e das Abominações da Terra. A igreja de Roma e seus ensinamentos são uma vasta montanha de lixo que cobre a verdade de Deus. E eu poderia continuar e falar com vocês sobre John Wesley. Eu poderia falar sobre John Knox, o presbiteriano Wesley, o metodista e passar por todos os reformadores. Todos eles concordavam com isso, mas hoje em dia é politicamente incorreto ensinar isso. É considerado falta de amor pregar a verdade. Mas foi isso que a profecia disse. Então como contornar isso sem dizer? Então como contornar isso sem dizer?